o momento jabá antes de começar o vídeo não esqueça de conferir o curso de migração para linux do canal toca do tux que é da migração administração do sistema operacional então clique no primeiro link na descrição desse vídeo e vim se tornar um verdadeiro profissional em linux bom depois de adquirir o novo hardware agora estou com o ryzen estou muito satisfeito com isso tive um probleminha pequeno na questão de adquirir meu novo ssd que quase me tinha um processo na cabum por conta disso eu resolvi adotar o fedora novamente e com isso eu quis adotar com gnome por causa do wayland já que o gnome foi o primeiro a adotar o wayland como servidor de gráfico padrão então eu quis experimentar com gnome eu não gosto do gnome eu acho que o gnome mudou muito do que era antigamente que hoje eu matei foi uma mudança muito drástica acabei não gostando eu acho que tinha mais recursos no gnome antigamente do que era hoje mas eu quis experimentar para ver como está o wayland gente eu não sou por exemplo o renato do festa o é essa o júnior do canal topstar games ou por exemplo ser rob linux esse sim até são muitas coisas gráficas eu não sou uma pessoa tão assim envolvido com essa parte mas mesmo assim eu ainda utilizo por causa dos programas de edição de vídeo os vídeos do canal os vídeos do curso os vídeos do mini curso que eu estou preparando dos mini cursos né e questão de jogos também então vídeos filmes e tal séries desenhos a gente faz uso de ter face gráfica é então já que estão adotando deve já adotou para ter essa mente adotou porque não testar o wayland do jeito que ele é eu espero que as outras em ter vezes gráfica também adotem aí com bastante força mas enquanto isso vamos testando com o gnome o que está minha experiência com o gnome também não sou radical de não testar beleza a princípio eu tive um choque né assim na questão de por exemplo gravar telas simplesmente por exemplo aconteceu isso que você está vendo agora e aí e aí Pois é, eu já estava, digamos, vacinado sobre isso Porque eu já tinha visto uma live com o Renato Por exemplo, quando ele foi instalar o Cadê em Live com o Snap Não aparecia a parte do vídeo Mas quando ele instalou com o Flap Pack funcionou normal E já tinha visto em alguns outros lugares Então eu já estava preparado Tanto é que eu instalei o Simple Screen Recorder Que ele emite essa mensagem aqui Que, por exemplo, os programas deles não estão preparados para poder trabalhar com Wayland Então eu já estava preparado O que eu faço? Eu rodo o X paralelamente com Wayland E gravo normalmente as minhas telas aqui Fiz as novas aulas, por exemplo Aula sobre o ZShell, que está no curso Vocês viram uma aula aqui De como configurar ele no Fedora Funcionou normalmente, está tudo legal Funcionando Mas eu vi, por exemplo, em Live Que eu fui compartilhar a tela também Não estava funcionando Então, assim, não são só os programas que tem que Adicionar suporte ao Wayland Como no caso, por exemplo O Synaptic O Debian está deixando ele Abandonando ele Por não ter suporte ao Wayland Mas não é só os programas que tem que adotar o suporte ao Wayland Eu acho que o Wayland também está tendo que adotar algum suporte Porque a transmissão ao vivo que eu fiz com o Max Roteiro Eu não consegui compartilhar a tela Isso num site de transmissão ao vivo Então talvez não seja só um problema dos programas E tá Eu fiz depois um teste, por exemplo, com os jogos Por que não testar com os jogos também, né? E, gente, ó Já vou adiantar Vocês sabem o meu gosto Minha preferência para jogos Entendeu? Eu gosto de jogos antigos Tanto é que eu entrevistei a Bonus Level Entertainment Com o jogo Fox & Forces Que é todo pixelado Entrevistei a Lizard Kill e a Dora Emu Que trouxeram o Wonder Boy Que estão desenhos feitos à mão, sabe? A arte é tudo à mão Eu gosto de jogos assim Espero ver também o Buck para Linux Que é todo feito à mão É isso que eu gosto Então eu testei com esses jogos Porque é o que eu gosto Eu deveria ter testado, por exemplo, com Rise of Tomb Raider Hero Truck Pode ser, mas Galera, eu gosto desses jogos aqui Bom, então eu testei primeiro com o emulador Testei, por exemplo, o jogo Mega Man and Pass E, bom, o resultado foi isso aqui Testei, por exemplo, o jogo Só que isso a princípio Porque Não, na verdade, não se tratava do Enem Se tratava-se de uma configuração do emulador Que eu fui lá, configurei E o resultado foi isso aqui Funcionou normal Então não adianta a gente A gente culpar, né Assim, só porque está testando De cara já o problema já é o Wayland Já tive até uma transmissão ao vivo Também com o Firefox, galera Que foi terrível Mas o problema era no Firefox Que eu faço transmissão ao vivo As minhas lives Através do Google Chrome Vai normal Então também não era culpa do Wayland Ou talvez seja Mas tá Ah, com emuladores E quanto foi de FPS? Bom, eu ativei o contador de FPS aqui Que estava batendo aí Na média de uns 60, 64 FPS normal Ah, tá Mas é um jogo antigo 16 bits Não conta muito Tá Nisso eu testei, por exemplo Jogos com Dreamcast Baixei Redream Que, na minha opinião É o melhor emulador de Dreamcast Que eu já vi E eu rodei vários jogos Rodei, por exemplo Capcom vs SNK E... Ah, não conta, galera Na real Conta sim Porque é um jogo Que você Utiliza, por exemplo 2D e meio Tanto pixels Quanto ele tem elementos 3D Efeito de iluminação Canal alpha Tem várias coisas Tipo Então, assim Tem a questão também Do fato de ser emulador Emulador Ele tem a questão de Negociação Do emulador Com o sistema operacional Porque tem que fazer Essa troca Essa tradução De informações Então, sim Isso conta também Há um consumo Adicional de hardware ali Então, conta sim Fora que Vale ressaltar aqui Que eu não estou Utilizando o driver proprietário Estou utilizando O driver open source O nuvo Além disso Não estou utilizando Micro códigos Do kernel Estou rodando O Wayland Em paralelo Com o ex Então, várias coisas Contam aqui Tá bom Imagina se eu estivesse Utilizando o driver proprietário Porque assim O driver proprietário Ele extrai recursos melhores Todo recurso Que tem do hardware O open source Não consegue Porque eles não tem Acesso a essas informações A especificação técnica Desse hardware Para poder implementar No driver open source E eu volto a repetir Se você quiser Lutar Para que disponibilizem Código fonte Não lute Para que disponibilizem Código fonte Lute para que disponibilizem Especificação técnica É isso que a comunidade De Linux quer Ela não quer Código fonte dos outros Ela quer Especificação técnica Para ela trabalhar No código De acordo Os padrões dela Beleza Então sim Fale alguma coisa Os jogos que vocês estão Estão vendo Estão vendo aqui rodando Eu tenho os originais Eu tenho os originais Eu estou rodando com o emulador Mas eu tenho os originais Eu ainda vou fazer um vídeo Sobre esse assunto Sobre emulação E ROMs Se são crime Ou não Vou tratar desse assunto Eu já fiz uma live Falei Mas eu achei a live horrível Porque eu estava cansado Estava gaguejando muito Eu preferi Abrir mão Deixar a live para lá E fazer um vídeo novamente Beleza? Então é isso Vou voltar agora Jogar aqui meu Captain vs SNK Que é o melhor jogo De luta que existe Beleza? Um abraço E falou Ah, e não esqueçam De dar um like No vídeo Se vocês gostaram Compartilhar com os amigos Se não é inscrito Não deixe de inscrever E não deixe de conferir O curso de migração Para Linux Do canal Toca do Tux Que estão vindo Novas aulas aí Já tem duas novas Sobre o Zichel E vai ter mais umas Quatro aulas novas Sobre o BTRFS Beleza? E se você for aluno Você vai ter acesso Gratuito É os meus mini cursos Que eu estou preparando Tá bom? Um abraço E falou